Fala galera, uma boa tarde aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês! Como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, por favor se inscrevam! Não deixem de ativarem o sininho de notificações e também deixarem o seu like se você gostar do meu conteúdo ou o seu dislike se você não gostar do meu conteúdo. Ambas as interações me ajudam da mesma maneira e ainda me servem de termômetro pra saber se eu devo continuar com a minha linha de vídeos ou se eu devo mudar e me adaptar a vocês, meus queridos inscritos, minha querida audiência! Galera, eu quero primeiro agradecer vocês demais por tudo que vocês têm feito aí pra mim. Chegamos aí à marca de 5 mil inscritos, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar com vocês que uma coisa estranha aconteceu. Não sei o que que houve, como vocês estão vendo nessa imagem aqui ou aqui, não sei onde eu vou pôr aí, que eu sou meio ruim assim nessa parte ainda de edição, ainda não aprendi tudo e tudo que eu tenho que fazer ainda era um celular, a gente já vai falar sobre isso. E o que que acontece, galera? Acontece que depois de eu ter conseguido essa marca de 5 mil inscritos, o meu canal do nada tá marcando aí que caiu 25 inscritos, porque eu tava já com 5 mil e 5 e agora eu tô com 4 mil e 980, então eu não sei bem o que aconteceu, de ontem pra hoje diminuíram 25 inscritos, mas não estou reclamando. Vocês estão aí, eu já atingi a marca de 5 mil aí, deu esse problema, não sei se é algum bug, alguma coisa, mas também não importa, porque tem outros assuntos que eu preciso conversar com vocês aqui. Como todos vocês sabem, o meu Xbox, o meu Series S, ele está para chegar agora no dia 4, tá? Lembrando que eu também trabalho à noite, eu tenho várias coisas pra fazer durante o dia, em dia de semana, essas coisas todas, então talvez eu não vai conseguir fazer setup, comprar... Eu vou tentar comprar o Game Pass antecipado, tá? Antes dele chegar. Só que assim, os gastos que eu já tive esse mês pra poder pagar o Xbox e pagar a vinda dele do Brasil, essas coisas todas, não foram baratas. Então eu vou ver se eu consigo comprar o Game Pass antecipado aqui, ou se não, quando ele chegar, eu procurar uma loja aqui que venda o Game Pass, porque eu fui ver o Game Pass pela internet aqui no Chile, e é praticamente, assim, duas vezes ou três o preço do Brasil. Então eu vou ver primeiro se a gente consegue o Game Pass, assim, um preço mais razoável, porque aonde eu achei aqui, está incrivelmente, incrivelmente caro. Então, pra vocês terem ideia, pra um ano de Game Pass aqui do Chile, dá pra comprar praticamente quatro anos de Game Pass do Brasil, tá? Mas mesmo assim, para o nível de salário daqui, para o nível daqui, não está caro se você for ver só em relação ao preço chileno. Mas mesmo assim, ainda me preocupou um pouco. apesar de que é pra um ano, tudo, mas sem Game Pass eu não vou ficar. Pelo menos um primeiro mensal, pra dar um mês pra mim, de todos esses gastos que eu tive aí, pra poder me recuperar um pouco e tal, porque foi caro a vinda dele, foi caro também... Não foi caro, mas assim, teve o gasto de trazê-lo, então teve o gasto de pagá-lo também, porque o meu amigo, ele não me doou o Xbox, tá? Ele conseguiu pra mim com desconto lá, tudo, e a gente, óbvio, é pagar a pessoa, né? Não é porque ele é meu melhor amigo, não é porque ele é praticamente irmão da família, que eu não vou cumprir com os meus compromissos com ele. De qualquer forma, eu tô tentando ver se eu posso pôr uma Game Pass brasileira nele, se eu registrar ele como brasileiro, pôr uma Game Pass brasileira nele. Se eu puder, aí vai ficar tudo bem, porque o preço chileno, em relação ao real, é muito mais barato, e tipo, no Brasil, eu sei que a Game Pass mais Gold tá tipo 280, 280, 290 reais, e isso é barato, não tem problema. Mas se for o caso de não der, eu tiver que comprar aqui, eu compro primeiro uma mensal, e aí depois, eu já, no próximo mês, que já tiver recuperado a grana, já tiver recebido do meu trabalho também, eu compro a anual, e a partir do ano, do próximo mês, eu ponho a anual. Não tem problema. Ficar sem jogar com vocês, eu não vou, não se preocupem. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, é sobre o meu canal da Twitch. O meu canal da Twitch, ele agora já foi criado, tá? É esse canal da Twitch que, inclusive, está aparecendo aí, Elias Collins Games, por favor, entrem na Twitch lá, e já se inscrevam, já vão se inscrevendo, já vão espalhando, pra quem vocês puderem, tá? É isso daí, pra que vocês vejam aí, né, as gameplays que vão ser lá, através da Twitch, porque, por enquanto, eu ainda não vou poder fazer no YouTube, porque eu não tenho placa de captura, e eu vou precisar da placa de captura, pra poder fazer no YouTube, e eu não vou ter condições, de comprar isso agora, tá? Uma placa de captura. Então, futuramente, eu vou comprar a placa de captura, pra poder também colocar no YouTube, mas, enquanto eu não tenho, vai ser exclusivo na Twitch, as lives, não sei ainda como eu vou organizar as lives, eu não vou falar pra vocês, que vai ser todos os dias, tá? E, primeiro, eu quero dar uma treinada, pra me readaptar ao Xbox de novo, e aos jogos de Xbox, primeiro, me readaptar o controle, afinal, desde 2013, só jogando com aquele controlinho, do Playstation, tá? Então, eu não, eu não estava com o Xbox, já há bastante tempo, a última vez que eu joguei Xbox, aqui, foi lá na casa dos primos, do primo, assim, da minha esposa, que tem Xbox, tal, e aí, a gente jogou um pouco de Xbox, lá, mas não é nada, não foi nada grandioso, não foi nada assim, que, ah, eu fiquei com ele muito tempo, então, eu vou me adaptar, readaptar de novo, vou fazer tudo certinho, e aí, a gente vai ver, como que vão ficar, as datas de live, lá, na Twitch, tá? Mas, eu vou pedir pra vocês, já deixarem aí, a sua inscrição, lá, na Twitch, eu não sei se a inscrição, é só seguir, por enquanto, tal, aí, eu vou ver, como que é esse negócio, de escorregar Prime, aí, a gente também tem que ter um certo número, vou aprender tudo, da Twitch com vocês, a minha gamertag, também, como todo mundo sabe, aí, é Elias Collins, hashtag 984, também vai aparecer aí, na tela, pra vocês, lembrem-se, que é uma gamertag, que eu criei, para o canal, então, a gamertag é nova, é zerada, oh Elias, você não tinha uma gamertag, na época do 360? Não, o meu 360, era desbloqueado, então, já cansei de falar, sobre isso, aqui no canal, também, em vários dos meus outros vídeos, então, saibam dessa expectativa, algumas coisas, que a gente, ainda, precisa bater um papo, sobre, é o seguinte, é, vai ter, a parte de membros, aqui no YouTube, sim, teremos, a parte de membros, no YouTube, três níveis, o bronze, o prata, e o ouro, o bronze, vai participar, de sorteios, de Game Pass, essas coisas, assim, de tipo, um mês, três meses, assim, os mais básicos, o membro prata, ele vai participar, de três meses, seis meses, e um ano, e o membro ouro, vai ser, de Game Pass, com Live Gold, de um ano, controle, é, vai ter, também, é, código de jogo, essas coisas, assim, e, também, quando tiver aí, vai ter o, sorteios dos Xbox, também, assim, que o meu canal, tiver condições, para isso, lógico, não é uma garantia, é quando o meu canal, tiver condições, se eu conseguir, produzir números, para isso, tá, aí, agora, vai essa parte, de produzir números, para isso, galera, eu preciso, da ajuda, de vocês, eu preciso, da ajuda, de vocês, completamente, porque, é a sua divulgação, é o seu, é, parecer, que me ajuda, a ver, o que eu posso fazer, aqui, se vocês, querem, que esse canal, seja o canal, que mais, sorteou, coisas, sobre Xbox, no mundo, um dia, vocês, tem que me ajudar, eu tenho que chegar, em, cinco, em, dez mil inscritos, quando eu abri live, ter coisa de, sessenta, setenta pessoas, inicialmente, cem pessoas, no futuro, duzentas, e, quanto mais, eu conseguir, juntar gente, nas lives, mais o pessoal, que investe dinheiro, as lojas, de videogame, e tudo, elas, vão entrar em contato, comigo, e elas, vão querer, fazer, negócios, com, o, o nosso canal, patrocinar, patrocinar, Game Pass, patrocinar, código de jogo, patrocinar, console, então, tudo isso, vai acontecer, tá, tudo isso, vai acontecer, com o tempo, só que, depende de vocês, em que tempo, vai acontecer, se pode ser, daqui um ano, seis meses, ou se pode ser, daqui dez anos, não importa, vai acontecer, eventualmente, é, então, assim, se inscrevam, na Twitch, sim, vai ter, membros, sim, eu vou ter, mais redes sociais, sim, eu vou precisar, de ajudantes, para as redes sociais, eu não, posso, pagar, esses ajudantes, para as redes sociais, agora, eu não, tenho condições, de pagar, esses ajudantes, para as redes sociais, agora, eu preciso, que vocês, que são, mais chegados, a mim, que estão, mais próximos, de mim, se vocês, puderem, se voluntariar, eu, eu tenho, tanto, WhatsApp, quanto, tenho, Telegram, é, e, eu, vou, passar, os contatos, para vocês, porque, esses, são, contatos, tipo, comerciais, não, tem problema, se, se, a galera, tiver, esses números, essas coisas, então, não me importa, é, que a galera, tenha, porque, pode, me ajudar, até, e, outra coisa, galera, eu, vou, precisar, quem, pudesse, voluntariar, a, me ajudar, a, administrar, essas redes sociais, eu, assim, agradeço, muito, e, eu, juro, que, assim, que eu, puder, eu, vou, fazer, os, serviços, pagos, eu, vou, fazer, os, serviços, pagos, quem, puder, aí, me, ajudar, por, agora, será, lembrado, depois, para, receber, assim, que o, canal, tiver, condições, mas, quem, pudesse, voluntariar, a, me ajudar, com as, redes sociais, administrar, as redes sociais, os posts, as coisas, será, muito, bem-vindo, porque, eu, por enquanto, o YouTube, ainda, não, me pagou, nem, os primeiros 100 dólares, para, eu, conseguir, ter, vocês, terem uma ideia, é, tipo, me dedicar, a ficar, só, gravando, ou, alguma coisa, eu, tenho, que, trabalhar, eu, trabalho, à noite, ainda, de madrugada, não, tenho, como, trabalhar, em outro horário, esse, é, o meu emprego, é, o emprego, que, onde, estou, estabilizado, onde, eu, mantenho, a minha família, onde, eu, mantenho, as minhas coisas, eu, preciso, da ajuda, de vocês, eu, vou, abrir, também, aí, um, tipo, GoFundMe, ou, uma, vaquinha, do canal, que, é, para, ir, fazendo, melhorias, no canal, também, e, para, quem, puder, me, ajudar, aí, com, o, canal, e, for, da vontade, da pessoa, livre, iniciativa, também, pode, ajudar, se não, você, já, ajuda, muito, com, seu, like, com, seu, comentário, com, a, sua, divulgação, é, além, disso, quem, for, assinante, da, Amazon Prime, essas, coisas, aí, eu, vou, tentar, me, tornar, parceiro, lá, na, Twitch, também, para, que, eu, possa, também, receber, os, Primes, essas, coisas, só, que, para, isso, parece, que, eu, preciso, de, manter, um, mínimo, de, setenta, pessoas, nas, lives, eu, mal, consigo, juntar, trinta, aqui, nas, lives, do, YouTube, então, imagina, na, Twitch, onde, eu, sou, menos, conhecido, ainda, então, vou, precisar, da, dedicação, de, vocês, vou, precisar, de, vocês, porque, esse, é um canal, que, é, tipo, struggling, tá lutando, para, chegar, nos, 5 mil, inscritos, eu, cheguei, de, repente, no outro dia, eu, fui, olhar, eu, perdi, 25, inscritos, e, isso, me, assustou, um, pouco, e, eu, não sei, se, foi, alguma coisa, do, YouTube, o, que, aconteceu, só, sei, que, assim, eu, preciso, de, vocês, galera, preciso, da, artista, para, poder, fazer, as, coisas, de, membro, tanto, do, YouTube, quanto, também, da, Twitch, tudo, certinho, mas, já, vão, me, adicionando, lá, já, vão, as, coisas, lá, e, eu, agradeço, imensamente, pela, sua, ajuda, tá, então, obrigado, pelo, tempo, a, sua, paciência, e, sua, audiência, e, até, o, próximo, vídeo, Elias, out.